MÚSICA MÚSICA O sol surgiu no campus da Fevale, anunciando que o tempo para que as equipes de publicidade finalizassem suas campanhas terminou. Agora, nós aguardamos o resultado de mais uma edição do Madrugadão da Fevale. A gente veio ano passado e a gente não estava tão confiante. A gente chegou num conceito e achou legal, mas esse ano a gente está acreditando na ideia. A gente gostou mesmo e acho que dá para ganhar. Porque é uma marca triliberal, então a gente pôde trabalhar da maneira que a gente quis, bem descontraído. MÚSICA 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 MÚSICA